Depois de voltar de uma consulta no seu hospital habitual, o Sr. Marco aborda o seu neto. Oh neto, anda cá se faz-se em forro. É que o médico pediu-me para fazer uma coisa aqui. O que foi, avô? Estou a ter uma aula muito importante à DSI. Vai lá, é que o médico disse-me para inscrever neste novo serviço, um health qualquer coisa. Ah, o Health ID, vai, eu ajudo-te com isso, que eu próprio já o tenho. É muito fácil de fazer, vais ver. Então, mas avô, onde aqui na internet? Avô, abre ali a página do Health ID e clica no Adirajá. Ah, e onde é que isso está? Ah, já vi. E agora? Pronto, agora preenches os teus dados e depois clicas no registar. Pronto, já está tudo neto ou não? Sim, já está quase tudo. Agora falta só ali confirmar no meu, mas não te preocupes que eu trato disso. Semanas depois, o Sr. Marco, durante uma viagem ao Norte, tem de ser operado de urgência e é levado até às urgências pelo seu neto de 19 anos. Após a entrada do avô nas urgências do hospital, o neto fala com o profissional ao balcão. Boa tarde, podemos ver os dados do seu avô? Não é necessário, não é necessário. O meu avô tem alfa ID e adriu há pouco tempo. Ótimo, então aqui deve ter os dados necessários. Sim, 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 está aqui o cartão. Ok, foi validado com sucesso. Deixo só ver se tenho aqui acesso a tudo. Ok, estão aqui os antecedentes, as consultas, as receitas médicas, as alergias. Penso que está tudo por agora. Agora só tenho que aguardar e quando tiver novidades sobre o seu avô, irei informar. Passado algum tempo, o enfermeiro se chama ao neto do Sr. Morte. Tenho ótimas notícias. Felizmente que foi tudo bem com o seu avô e graças ao Health ID foi permitido saber, previamente, que o seu avô tem alergia a uma das anestesias, o que fez com que não precisássemos de fazer um teste de alergia à anestesia. Ainda bem, fico mais aliviado. Ainda bem que ele decidiu aderir a este sistema, a sério. Acho que todas as pessoas deviam fazer o mesmo.